Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de ciências humanas. A gente continuará a falar sobre o consumismo, porém de uma forma diferente, né? A gente vai falar sobre o consumo e produção de lixo. E essa produção de lixo, ela vem aumentando justamente por conta do consumismo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como está sendo essa forma de consumo e como também isso pode gerar uma produção de lixo. A coleta de lixo, falando sobre a nossa cidade, a coleta de lixo, ela é eficiente em termos de Bahia e em termos de Brasil. Será que essa coleta, ela é eficiente? Mesmo sendo coletado, o lixo, ele pode gerar consequências? Vocês acham que, assim, tudo bem, eu produzi lixo, mas está acontecendo a coleta, né? Esse lixo, ele está sendo coletado. Então aí resolve o problema, pronto, foi coletado. Será que isso, mesmo esse lixo sendo coletado, ele pode gerar consequências? O lixo, ele pode ser visto como um problema? O que vocês acham? Por que pode-se considerar o lixo como algo que ele é essencialmente humano? A gente vai ver que o lixo é, sim, um problema, né? Embora pode-se ter uma coleta de lixo o suficiente, esse lixo pode ser coletado, porém, ele sempre vai gerar consequências. E a gente pode considerar esse lixo essencialmente como algo humano, porque quem produz o lixo é o homem, né? Quem descarta esse lixo também é o homem. E a gente vai conhecer algumas formas de descarte de lixo que são utilizadas. Algumas são a maneira correta de se descartar um lixo, outras nem tanto, né? E a gente vai ver que isso traz muitas consequências, não só para a natureza em si, mas para a gente também, uma vez que a gente depende desta natureza, certo? Dá-se o nome de lixo aos restos da atividade humana que se tornam inúteis, indesejáveis, descartáveis, né? Com o tempo, ou seja, que para a gente já não tem mais nenhum tipo de serventia, de validade, não presta mais, é algo inútil, né? É algo que a gente não necessita mais, que não pode ser utilizada mais por a gente, né? Então, isso se chama lixo. A esse tipo, né, de restos de atividades humanas inúteis, a gente vai chamar de lixo. O lixo, ele pode ser gerado em trabalhos domésticos, né? Em casa, ali mesmo, quando eu estou preparando uma comida, né? E vem a casca da cebola, da batatinha, da cenoura, o pacote do arroz que acabou, do feijão, do macarrão, né? Ou pode ser também produzido através de atividades industriais, hospitalares, agrícolas e até mesmo por causa dos avanços tecnológicos que torna um produto obsoleto, como é o caso dos smartphones, né? Das TVs que estão descartados aí anualmente. Então, esse lixo, ele vem das casas, trabalhos domésticos, hospitais, trabalho agrícola e também devido aos avanços tecnológicos. Nós vamos conhecer algumas curiosidades sobre esses resíduos. Um brasileiro, né, produz, em média, um quilo de lixo por dia. Imagine aí, um quilo de lixo por dia. Isso significa que em nosso país são produzidos 150 mil toneladas de lixo diariamente. Imagine aí, gente, é diariamente. Imagine em uma semana, em um mês, em um ano, a quantidade de lixo que é produzido somente aqui no Brasil. São Paulo é a cidade brasileira que mais produz lixo. Por que São Paulo é a cidade que mais produz lixo? Porque São Paulo, primeiro, é uma cidade industrializada, uma das maiores cidades do Brasil em relação à demografia, à quantidade de habitantes, né? E tudo isso faz com que ela seja a cidade que mais produz lixo, né? A sua quantidade de indústrias e a quantidade de habitantes. O Nordeste é a região onde se localiza a maior quantidade de lixo sem destinação adequada. Isso mesmo, a nossa região é onde se tem a maior quantidade de lixo que não tem a destinação correta, né? Ou se utiliza os lixões ou queimadas, né? São queimadas ali ao ar livre, né? Mais da metade do lixo brasileiro é orgânico, ou seja, são lixos que são originários dos seres vivos. São lixos, por exemplo, que são... Vêm a partir de restos de comidas, né? De folhagens, né? Que são materiais orgânicos, né? Que provém aí de um ser vivo. Do total de lixo brasileiro, apenas 3% desse lixo são reciclados. Imagine aí, gente, a quantidade, mais de 50 mil toneladas de lixo diariamente. E dessa quantidade de lixo diária, só 3% são reciclados. Adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, papel toalha e papel higiênico, né? Guardanapos com gordura, fotografias, papéis metalizados ou plastificados, eles não são recicláveis. É interessante, né? Porque quando a gente fala, ah, o papel, ele pode ser reciclado. A gente imagina que é qualquer papel e não é qualquer papel. Então, esses adesivos, etiquetas, cinta crepe, papel carbono, papel toalha, papel higiênico, guardanapo, sujo de gordura, né? Fotografias, papéis metalizados, embora sejam papéis, né? Não são recicláveis, certo? Então, a gente tem que diminuir o quê? O consumo desse tipo de papel. No mar, uma linha de nylon demora 650 anos para decompor-se. Imagine aí, gente, 650 anos, uma linha de nylon, né? Aquela linha que é utilizada até mesmo em pescaria. Se joga no mar ali, olha a quantidade de anos que demora para se decompor. Reciclar uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo. Reciclar uma tonelada de papel evita a morte de 40 árvores adultas. Reciclar latas de alumínio gasta 95% menos energia em fazer uma nova. Ao reciclar um vidro, o aproveitamento é total, não se perde nada. Uma tonelada de vidro, de vidro, perdão, produz uma tonelada de vidro. Não se perde nada. No processo de incineração, né? Que é a queima, né? Dentro de uma máquina ali, o lixo é queimado em temperaturas de 800 graus Celsius a 1000 graus Celsius. Olha só, altíssima a temperatura, né? Aqui, quando faz 39 graus, já faz muito calor, já está muito quente. Imagine aí algo sendo queimado a temperaturas de 800 a 1000 graus Celsius. Essas são algumas das curiosidades. Mas e aí? A forma mais adequada da gente fazer com o lixo ali é o processo de coleta seletiva. Mas você sabe o que é a coleta seletiva desse lixo? O que seria isso? Ela consiste na separação e no recolhimento do lixo, onde a gente vai separar o lixo seco do lixo úmido, né? Esse lixo seco que ele é descartado por empresas, escolas e até mesmo por nós, em nossos casos. A gente vai separar ele daquele lixo úmido, que é aquele lixo que vem aí de material orgânico, né? Que são os que aproveitam de seres vivos. Fazendo isso, todo o lixo que pode ser reaproveitado, ele é separado do lixo orgânico, também chamado de lixo úmido, né? Que é o que provém aí da matéria orgânica, né? Como é o caso do composto de restos de frutas, verduras e outros alimentos. Mas é interessante a gente falar sobre isso e lembrar o seguinte, que a gente separa o lixo seco que é aquele lixo que pode ser reciclado, certo? São o quê? Garrafa pet, garrafas de vidro, papel, plásticos, né? São coisas que podem ser recicladas, certo? Mas e o lixo orgânico? O que eu faço com o lixo orgânico? O lixo orgânico, ele também pode ser reaproveitado através de uma técnica que se chama compostagem, onde se utiliza essa matéria orgânica, né? Morta, para se produzir o adubo. O lixo úmido, então, geralmente ele é descartado, ele é levado para aterros sanitários. Algumas pessoas, ao invés de descartar esse lixo, eles utilizam justamente para essa técnica de compostagem, que é para a produção de adubos orgânicos. A gente tem aqui como é que é feito, né? A gente tem uma horta orgânica, onde a gente pega os restos de comidas, a gente coloca aí no minhocário caseiro, né? Onde se tem ali terras úmidas, né? Onde tem minhocas ali, elas alimentam dessa folhagem, desses restos, e produz o humus, né? Através de suas fezes, é isso mesmo. As minhocas, elas ajudam a adubar o solo. Esse humus, ele é um tipo de adubo, né? Orgânico, que deixa o solo mais fértil, certo? E assim a gente pode utilizar aí nessa horta, que é chamada horta orgânica. Mas, e aqueles materiais que podem ser reciclados, né? Que são os materiais secos, os lixos secos. Os materiais recicláveis, eles são separados, eles vão ser separados aí em plástico, papel, vidro e metais. E ainda a gente tem um a mais aí, que são os... Que não são reciclados nesse caso, que é a lixeira orgânica. Então, é comum vocês verem a lixeira marrom, né? Que é a lixeira orgânica, onde a gente vai colocar restos de matéria orgânica, né? Restos de seres vivos, como é o caso de frutas, como é o caso de... Restos de arroz, de feijão, né? De folhas. A gente coloca aí nessa lixeira orgânica, que é a lixeira marrom. Então, nós temos, olha, as lixeiras. A de plástico é representada pela cor vermelha. A de metal vai ser representada pela cor azul. Perdão. A de papel vai ser representada pela cor azul, certo? Vidro vai ser representado aí pela cor verde. A orgânica, que a gente viu, é marrom. E metal vai ser amarelo. Então, resumindo. Plástico vermelho, né? Garrafa pet, eu vou colocar aonde? Na lixeira vermelha, que é a que representa plástico. Uma folha de caderno. Restos de cartolina. Eu jogo aonde? Vou jogar da de papel, que é representada pela cor azul. Vidro. Uma garrafa de vidro, né? Um potinho de maionese de vidro. Eu coloco aonde? Na cor verde, certo? Restos de comida, o orgânico, marrom. Restos de metais, metais, né? Como é o caso de latinhas, refrigerante, né? A gente coloca aonde? Na lixeira da cor amarela, certo? Então, eles vão ser separados dessa forma aí. Há muitas indústrias que transformam todo esse lixo reciclável em outros produtos. Que é o caso de vassouras, de chinelas, de artesanatos, entre tantas outras, como a gente tem aqui, né? Um brinquedo que foi construído com pneus, né? A gente tem uma hortinha aí, nós temos aí, que pode ser feita a partir do pneu também. Nós temos aí flores também que foram plantadas aí dentro desses pneus, né? Pintados aí, todo bonitinho, né? Que, de certa forma, é um tipo de artesanato, certo? Filhas e baterias não são materiais recicláveis. É interessante a gente falar sobre isso. E a gente não pode jogar esse tipo de material no ambiente, porque ele pode contaminar o ambiente. Por isso que é importante a gente fazer o descarte desse material de forma adequada, certo? A coleta seletiva do lixo, ela é muito importante para toda a sociedade, né? Que é aquela coleta onde a gente separa esse lixo seco, né? De acordo com o tipo de material que ele foi produzido, do lixo orgânico. E é muito importante para toda a sociedade. Muitas pessoas que trabalham com a coleta de lixo, vai garantir sua renda familiar a partir disso. Quantas pessoas a gente não vê coletando aí latinha de refrigerante? Ou, às vezes, passam carros, né? Recolhendo aí materiais de metais ou de vidro, né? E catando papelão, tudo isso aí. Além da gente estar colaborando com o meio ambiente, a gente está ajudando também a essas pessoas, né? Que garantem a renda da sua família aí para comprar o seu pão de cada dia, vamos dizer assim, né? O alimento aí, colocar o alimento na mesa a partir deste material. Além disso, fazendo a separação do material que pode ser reutilizado, nós estamos também ajudando aí a diminuir a poluição dos solos, né? E dos rios, né? E a gente pode ir mais além, a gente pode ir do ar também, porque tem pessoas que pegam esse material e queimam, né? Em casa, embora se tenha a coleta do lixo, costumam juntar esse material, talvez para não ter trabalho de recolher e pôr em um saco de lixo, né? E costumam queimar. E isso é muito prejudicial, não só ao solo, mas também ao ar. Então, ó, nós temos uma imagem que representa isso muito bem. Você separa, eu recicle. Então, ó, lixo seco para cá, lixo úmido para lá. E nós vamos conhecer agora três formas de descarte de lixo no Brasil. Olha só, nós temos o lixão. O lixão, ele é o menos adequado, né? Embora tenhamos muitos lixões aí, o lixão, ele pode ser definido como um local onde o lixo, ele é depositado sem nenhum tipo de cuidado. Ele é colocado a céu aberto, gente. Ele é exposto, né? Se escolhe o lugar, se recolhe o lixo das casas, se joga nesse lugar. E muitas vezes se ocorre até queimadas nesse lixão, né? Alguém vai lá e queima esse lixo, né? A fim de diminuir o lixo, que vai prejudicar as pessoas que moram próximo ali, como o meio ambiente em si, né? O ar prejudica também o solo, né? Uma vez que vai ter materiais ali que são prejudiciais. E esse tipo de descarte, ele é um dos menos adequados. Esses locais, eles se tornam grandes depósitos, né? A céu aberto, com os mais variados produtos, desde o lixo residencial, que é aquele lixo doméstico, né? Que a gente produz em casa. Como os restos de comida, até lixo hospitalar, como seringas e outros produtos aí que estão contaminantes, né? O lixão, ele pode causar danos ao meio ambiente? Pode sim, como por exemplo, a própria contaminação do solo, a contaminação do lençol freático, isso mesmo, né? Pode chegar aí até os nossos rios, né? Uma vez que o solo contaminado ali, o lençol freático passa ali por esse solo, né? Até chegar aos nossos rios e pode ser prejudicado. Produção de gases tóxicos e mal cheirosos. Esses gases, eles podem provocar focos de incêndio, né? Soltam uma fumaça também tóxica, que prejudica aí o ar, a nossa respiração. Atraem animais que transmitem doenças, ratos, baratas, né? O mosquito da dengue, uma vez que se tem até pneus dentro desses lixões, né? Que podem armazenar ali água ou algum tipo de garrafa, vasilhas ali. O problema do lixão, ele é apenas ambiental? Não, ele também é um problema social. Isso mesmo, uma vez que várias pessoas vivem nessas áreas e fazem do lixo uma forma de conseguir dinheiro, né? Vamos ali naquele lixo para poder recolher platinhas, recolher papelão, recolher garrafa pet. E faz desse lixo uma forma de conseguir dinheiro para a sua sobrevivência e para a sobrevivência dos seus familiares, né? E quais os riscos aí para essas pessoas que trabalham aí nesses lixões, né? O contato com os agentes infecciosos, né? Pode gerar aí doenças, uma vez que atraem insetos causadores de doenças, né? Animais causadores de doenças. Eles podem entrar em contato com esses agentes infecciosos, com micro-organismos. E além disso, eles podem ter acidentes com vidros e metais. Por isso que é muito importante quando a gente for jogar o nosso lixo fora, se tiver vidro, alguma coisa assim, a gente colocar de forma reservada, né? E para que não ocorra esse tipo de acidente, certo? Aterro sanitário, né? Que é o mais apropriado. Ele é construído sobre uma base de drenagem do chorume, que é aquele líquido mal cheiroso que é produzido, né? A partir do lixo. O solo, ele é impermeabilizado, para que não haja a penetração ali deste chorume, né? Há um sistema de drenagem dos gases do seu interior, que aí vai evitar incêndios. E aqui a gente tem um exemplo, tem a imagem aí de um local que é utilizado como aterro sanitário, certo? Observe que tem uma lona aí que vai impermeabilizar, né? O solo, para que esse chorume, ele não se infiltre nesse solo e o contamine. As normas ambientais também exigem um sistema de monitoramento ambiental, entre outras garantias, de que o serviço do aterro seja seguro e ecológico. Então, além de se ter esse aterro sanitário, onde eles são construídos aí mais afastados da cidade, para evitar a contaminação do solo, da água, né? Do mau cheiro. Há um sistema de drenagem dos gases aí. Há também um sistema de drenagem desse chorume, para não contaminar o solo. Ele também acontece, né? De forma monitorada. Diferentemente dos lixões, os aterros sanitários, eles funcionam sobre normas que visam diminuir os danos causados ao meio ambiente e as comunidades ao entorno. E outra forma que a gente também tem de descarte de lixo, que geralmente é utilizado aí nos hospitais, é a incineração, né? Que consiste na queimada desses resíduos. É um processo que ele é feito em usinas próprias para isso, reduzindo significativamente aí o volume do lixo, destruindo os organismos que são causadores de doença. Mas qual a desvantagem deste procedimento, dessa forma de descarte de lixo? É a poluição do ar que é causada pela liberação desses gases tóxicos, né? Quando queimados, né? O que pode ser impedido somente com os filtros especiais e que são muito caros. Eu trouxe para vocês aqui um pequeno vídeo, né? Que vai falar sobre as consequências do descarte incorreto do lixo residencial. Vamos assistir? Olá! Nesta aula vamos falar sobre as consequências do descarte incorreto do lixo residencial ou lixo doméstico, como também pode ser chamado. Mas de quais materiais o lixo doméstico é formado? Ele é constituído de tudo o que descartamos em nossos lares e, apesar de muito diversificado, contém principalmente restos de alimentos, produtos deteriorados, embalagens em geral, retalhos, jornais e revistas, papel higiênico, fraldas descartáveis. Com o passar dos anos e a constante evolução da indústria de produtos e alimentos, houve um aumento no volume do lixo doméstico gerado. E mesmo que governos e iniciativa privada se esforcem para que os resíduos sejam encaminhados para a destinação correta, que seria a reciclagem ou o aterro sanitário, uma grande quantidade dos resíduos não chega nem a ser coletada ou é descartada de forma inadequada. O lixo descartado de forma incorreta geralmente vai parar na rede de captação de chuva das cidades e percorre um caminho até o mar. O lixo que chega nos mares se acumula em forma de ilhas de plástico, depósitos de resíduos que se movimentam em blocos de acordo com as correntes marítimas e acabam ancorando em determinadas regiões. Esses depósitos de resíduos formam grandes ilhas de lixo no oceano. A maior destas ilhas encontra-se no oceano Pacífico, porém, existem ilhas de lixo em todos os oceanos do mundo. Além de matar peixes e outras espécies marinhas, o lixo acumulado nos mares contamina a água e acaba afetando também a qualidade do que comemos. Outras consequências do enorme volume de lixo gerado pelas sociedades modernas e, principalmente, quando é depositado em locais inadequados ou a coleta é deficitária, são a contaminação do solo, do ar e da água, a proliferação de vetores transmissores de doenças, como os ratos, as baratas e os mosquitos, o entupimento de redes de drenagem urbana, o que provoca enchentes e prejuízos para a população e para o comércio, devido à perda de bens, a degradação do ambiente e depreciação imobiliária. Então, o que poderíamos fazer com o lixo da nossa casa para evitar a degradação do meio ambiente e outros problemas que a sua destinação inadequada podem causar? A principal medida que todos nós podemos realizar é a adoção de padrões de consumo mais sustentáveis, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício. Com toda a diversidade de coisas expostas em lojas e na internet, pode parecer um pouco difícil resistir à aquisição de coisas novas. Mas pense em comprar materiais com menos plástico. Procure consertar os equipamentos eletrônicos com defeito antes de pedir para alguém comprar outro para você. Não desperdice alimentos. Essas são algumas, entre outras ações que podem ser realizadas. Encaminhar os resíduos gerados em casa para a reciclagem é uma importante maneira de evitar que ele chegue a locais errados. Através da reciclagem, os materiais são transformados e podem adquirir novos usos. Para facilitar o trabalho de reciclagem, é importante fazer a separação do lixo dentro da sua casa, podendo ser adotada a separação entre lixo seco e orgânico, que é a mais prática para o morador. Mas, se ele estiver próximo à sua residência, lixeira de coleta seletiva, já pode direcionar a elas o lixo seco reciclável, como papéis, plásticos, metais e vidros. Os resíduos alimentares, como cascas de frutas e legumes, alimentos podres e que não poderão mais ser usados, e sobras das refeições, podem ser transformados em adubo através de um processo simples chamado de compostagem. A compostagem pode ser realizada nas próprias residências, seja uma casa ou um apartamento. em algumas cidades maiores, existem pessoas que coletam esse tipo de lixo nas residências para realizar a sua compostagem. Evite embalar produtos em sacolas plásticas, mas, se precisar delas, procure utilizar sacolas biodegradáveis. O lixo é um grande problema das nossas cidades. Vamos mudar nossas atitudes e adotar medidas mais sustentáveis. Até a próxima aula. Bom, gente, a gente já viu aí quais são as formas de descarte que nós temos no Brasil as mais utilizadas. Vimos que os lixões provocam muitos danos ao meio ambiente, a prática de incineração também prejudica o ar, e o mais adequado seria o que? O aterro sanitário. Mas, além da gente saber quais as formas de descarte corretas, é interessante também que a gente mude a nossa postura em relação ao consumismo também. Consumismo este, né? Que a gente veio estudando já desde as aulas anteriores, né? Para isso, a gente precisa praticar os cinco R's que a gente também já viu quais são eles. O que são esses cinco R's, né? É uma política que vai visar aí, que tem por objetivo reduzir a geração de resíduos do nosso planeta, né? Que faz com que cada pessoa mude o seu comportamento diante do consumo, né? Desse consumismo que está acontecendo de forma tão exagerada, né? E lide aí com os resíduos gerados. E em que consiste os cinco R's, né? São cinco palavras, por isso que a gente chama cinco R's. que iniciam aí com a letra R. Repensar, reutilizar, recusar, reduzir e reciclar. Bom, Pró, mas o que que seria isso? Repensar, cada pessoa deve repensar as suas práticas, né? Em relação ao consumismo, né? Em relação ao meio ambiente. a gente deve repensar, por exemplo, o nosso consumo, como fazemos o descarte desses resíduos, né? Repensar vai ser o início para que a gente possa mudar esse cenário. Recusar, o que que seria? Chamar atenção aí para o consumismo, né? Aquisição de bens que não são necessários. Então, a gente tem que aprender a recusar. Reduzir vai dizer respeito principalmente ao comportamento consumista também. Será que eu realmente preciso disso? Faça essa pergunta sempre que vocês forem aí adquirir um produto novo. Além disso, reduzir também significa poupar, né? Devemos saber economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. esse é o caso, por exemplo, da água potável que a gente sabe que essa água potável ela deve ser utilizada de forma adequada, né? Sem desperdício. Reutilizar. Também é possível utilizar novamente alguns objetos que às vezes a gente descarta como algo que a gente não pode reaproveitar, né? Algo ah, é lixo ah, vou jogar fora a gente pode pegar uma garrafa pet que, por exemplo, muitas pessoas utilizam quando não reciclada, né? Utiliza aí também para poder colocar água um suco, né? Reciclar que trata aí do reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne uma matéria-prima para a fabricação de um outro objeto. Reciclar é muito importante porque vai reduzir aí a quantidade de lixo produzido. Esses são cinco R's repensar recusar reduzir reutilizar reciclar certo, gente? Pratiquem agora. Bom, a gente vai ficando por aqui pegue lá o seu percurso pedagógico realiza atividade com muito cuidado com muito capricho e a gente se encontra na próxima aula. Beijo no coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.